Compartilhe esta mensagem, leve a outras pessoas, a outros corações, faça com que essa mensagem se espalhe cada vez mais, o lugar onde você se encontra é o teu lugar, tem uma passagem do Evangelho bonita também, agora o encontro de Jesus com um homem, mas é uma passagem muito diferente, atípica, Jesus irá se encontrar com um cego, mas por que que eu disse para vocês que se trata de uma passagem diferente, atípica? Porque este cego, ele tem um nome, é Bartimeu, não sei se vocês já ouviram esta passagem no Evangelho, geralmente quando Jesus se encontra com as pessoas, ele se encontra com o doente, com a mulher, com aquela pessoa, dificilmente as pessoas tem um nome, mas este homem tem um nome, ele se chama Bartimeu, e ele está cego, a beira do caminho, a margem do caminho, por aí a gente já pode tomar muitas coisas no nosso coração, ele não era um simples homem, não era um indigente, não era uma pessoa qualquer, ele tinha um nome, ele tinha uma casa, o Evangelho até mesmo nos fala de um pai que ele tinha, mas já que esse homem tinha uma casa, tinha um lar, tinha um pai, tinha um nome, tinha uma vida, por que então ele estava a beira do caminho, mendigando, sofrendo, sendo rejeitado, sendo humilhado, ele estava num lugar aonde ele não precisava estar, e é por isso que eu iniciei isso falando para vocês que às vezes nós estamos em alguns lugares que não nos cabe estar, que a gente não deve estar, é como quando a gente quer, porque quer colocar uma calça, que a gente usava dois anos atrás, quando no início da pandemia, e ela não entra de jeito nenhum, você quer lutar contra a natureza, correndo risco até do zip estourar e do botão atingir alguém, não cabe mais, às vezes a gente de teimoso, quer estar em lugares que não nos cabe estar, carência, achando que ali nós encontraremos algo que possa saciar, não nos cabe estar ali, não é o lugar que a gente deveria estar, não é o lugar que a gente deveria estar, e o que que então eu estou fazendo aí, a margem, a beira do caminho, mendigando, eu estou mendigando, gente como é triste quando a gente passa a mendigar a atenção das pessoas, como é triste quando a gente se vê numa situação como essa, de ter que mendigar o amor de alguém, como que desesperados, aquela sensação de término, olha, um término de relacionamento, ele humilha, machuca, tem os estágios, você vai vivendo cada estágio do término, primeiro momento pronto, desilusão, aquela dor, aquela sofrência, bota aí o sertanejozão para comer solto, enfim, comendo, põe para dentro um lido de pinga para ver se passa e não passa nada, a dor aumenta cada vez mais, e aí você começa num outro estágio assim, até se humilhar, você começa a mandar uma mensagem, olha, a gente não tem mais nada, não se preocupe, mas você esqueceu sua escova de dente aqui em casa, não quer vir buscar não, a gente vai começando a mandar essas mensagens assim, sabe, não precisa ter, não precisa, podemos ser amigos, você quer ser amigo nada, você quer ver a pessoa estar mendigando aí, aquela coisa toda, e aí é triste, é humilhante de verdade, viu, com as músicas, só quero que você seja feliz, quer nada, quer que se lasque, que se dane, que sofra, que leve um chifre bem dado, né, mas aí a gente vai assim, se humilhando, porque final de um relacionamento, ele humilha, eu admiro demais aquelas pessoas que tem capacidade assim, de terminar uma relação, ah, quer saber, não quero, me livrei, estou pronto para outro já, né, pessoas assim, né, são fortes, porque geralmente o que acontece é isso, né, aquela desilusão, aquela tristeza, parece que a vida perdeu o sentido, você não tem mais nada para fazer, aquela coisa toda, a gente vai se colocando em lugares que não foi feito para nós, mendigando, você não precisa mendigar amor de ninguém, quem perdeu foi ele, quem perdeu foi a pessoa que não quis aquilo que você poderia oferecer, falo para tudo, amizade, relacionamento, não mendigue a atenção de ninguém, não mendigue a atenção de um amigo que não quer te dar, tem outras pessoas que vão aparecer na sua vida, se essa pessoa que está do teu lado, não é capaz de dar aquilo que você merece, olha, não aceite nada menos do que você merece, não fique aí, se você está no meio de pessoas onde não te cabe, saia daí, porque às vezes a gente está nesta margem, mendigando, estamos como que cegos e não conseguimos ver, Jesus passou pelo caminho aonde Bartimeu se encontrava, e Bartimeu desesperado começa a gritar, para que Jesus olhasse para ele, e o que é que acontece naquele momento? As pessoas se aproximam de Bartimeu e mandam ele calar a boca, calado, não fale nada, porque tem gente que age assim na nossa vida, tem pessoas amargas, pessoas sem vida, sem hombridade, sem empatia, sem compaixão, que vão fazer de tudo para te colocar na margem, pessoas que vão te colocar para baixo, que não merecem o teu amor, a tua atenção, pessoas que vão mandar você silenciar e dizer, você não é ninguém, você tem que ficar aí, aonde você está, é duro, a gente ouvir palavras como essa, nossa é duro, é duro a gente ouvir de alguém que a gente ama coisas do tipo, você não vale nada, você não presta, você não vai ser ninguém na vida, você não tem futuro, ou seja, permaneça aí, na margem, aí que é o teu lugar, tem pessoas que tem esse poder sobre nós, tem pessoas que estão perto de nós, apenas para nos colocar para baixo, já viu aquela gente que você chega para compartilhar algo da sua vida, feliz da vida, e elas são tão pessimistas, não, isso não vai dar certo não, desiste, isso aí não é para você não, você vai todo empolgado, querendo assim uma palavra assim que te coloca para cima, aí você chega para alguém, partilha, desiste, não vai dar certo não, você não vai conseguir, você não é capaz, você não é forte o suficiente, e às vezes a gente se convence, às vezes a gente acredita, e às vezes a gente fica ali na margem, ao lado, mendigando, até o momento gente, de a gente descobrir, a força que existe dentro de cada um de nós, até o momento de a gente acreditar em nós, e de dizer, este lugar aqui não é o meu, a margem não foi feita para mim, eu preciso voltar para o caminho, eu não preciso mendigar, eu sou forte o suficiente, eu tenho a capacidade suficiente de ir além, de voltar para o caminho, eu não preciso viver neste lugar, onde talvez as pessoas querem que eu esteja, preste atenção, na sua vida, se tem alguém do teu lado, que está fazendo de tudo para você ficar na margem, porque estas pessoas, na verdade, têm pavor do teu sucesso, elas não querem a tua vitória, elas só querem fazer com que você esteja ali, paralisado, parado, mendigando, não ouça estas pessoas, Jesus quando olha para Bartimeu, o chama para o caminho, e o que o Evangelho diz? Que Bartimeu voltou a enxergar, voltou a ver novamente, voltar a ver, ele via antes então, eu enxergava, ele estava cego espiritualmente, às vezes a gente está assim, na margem da vida, enquanto a gente poderia estar no caminho, a gente poderia estar enxergando, não mendigando, não mendigando o afeto, o amor, não escutando essas pessoas, essas pessoas que têm esse poder, de destruir, de nos colocar para baixo, você também tem o potencial de trazer pessoas para o caminho, de tirar pessoas da margem, sua vida não precisa ser inútil, a gente precisa ser útil, tirar as pessoas da margem e devolvê-las para o caminho. Esta é a missão de cada um de nós, de potencializar a vida das pessoas. Um dia, eu assisti um filme, sempre falo sobre isso, porque eu gosto muito, um filme bobo, de romance, que mudou minha vida, como eu era antes de você. Ah, já assistiram esse filme? É lindo. Tinha um homem que estava paraplégico, e ele entrou na justiça pelo direito de ter a eutanásia assistida. E aí foi uma menina doidinha trabalhar com ele. E esse encontro mudou a vida dos dois. Tem uma cena do filme, que ele está sentado na cadeira de rodas, e a menina está sentada numa cerca, em frente dele. E ele, muito rico, olha para ela, uma moça muito simples, e diz o seguinte. Eu escrevi essa frase, na parede do meu quarto, já viram lá nos stories, de vez em quando ela aparece. Sabe o que eu vejo, quando eu olho para você? Ela responde o seguinte. Não me diz que é potencial. E ele afirma, potencial. Você só tem uma vida. E na verdade, é sua obrigação, viver o mais intensamente possível. Você só tem uma vida. É sua obrigação, viver o mais intensamente possível. Não na margem. No caminho. Não ouça as pessoas que querem te deixar ali. Ouça aquelas que confiam em você. Deus confia em você. E eu também confio em vocês. Porque cada um de vocês, tem força para sair da margem, e voltar para o caminho. Vamos colocar a mão em nosso coração. Fechar os nossos olhos. Peçamos a Deus hoje, que nos faça enxergar. Que nos cure de toda a cegueira espiritual. Que nos encha do seu amor, de sua ternura, de sua misericórdia. Que nos tire da margem. Principalmente, Senhor, aqueles que estão há tanto tempo aí. Mendigando, afeto, amor, carinho. Que eles se sintam tão amados, como nunca foram antes. Que eles se sintam tão amados, como nunca foram antes.